Capacitar os professores da educação básica em todo o Brasil. Esse é o objetivo da parceria entre o Laboratório de Experiência Remota da Universidade Federal de Santa Catarina e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que disponibiliza vagas para professores de todo o país, a partir de fevereiro de 2023. O Laboratório da UFSC desenvolve ações desse tipo desde 2008 e agora, com o apoio do Ministério, abre três cursos. Um primeiro curso mais geral, com em torno de 600 a 700 vagas. O curso, o nome dele é Mequeredu, Práticas Inovadoras de Materiais Educacionais para Robótica na Educação. Então, ele traz linhas mais gerais sobre tecnologias para produção de recursos educacionais, metodologias ativas. Essa capacitação é pré-requisito para dois outros cursos que serão ofertados a partir de março do próximo ano, um com 120 e outro com 130 vagas, que são ofertados com a filosofia Maker, que é quando o professor constrói o próprio material. Os professores vão elaborar materiais didáticos com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e vão ser produzidos materiais. Então, por exemplo, um jogo de trilha relacionado ao ODS, um jogo... E esses materiais vão ser produzidos aqui no laboratório, construídos e enviados pelo correio para esses professores, para eles fazerem aplicação nas suas classes. O outro curso é de robótica educacional, que segue a mesma linha do anterior, no qual o professor recebe um kit para aplicar nas suas classes. É a chamada cultura Maker. Durante esse período de pandemia, nós tivemos uma aceleração em relação às requisições de materiais. Nós atendemos aí nos últimos dois anos, nós ministramos 54 cursos para em torno de 8 mil professores de educação básica no Brasil. Sempre com essa filosofia, o Maker, que é o professor constrói o seu material, ele constrói, ele ajuda a conceber o material e nós colocamos a tecnologia para auxiliar na construção. Então, ele participa do processo de elaboração e coloca esse material em uso nas classes para os alunos. O desafio de incluir os avanços da tecnologia na sala de aula é realidade para o laboratório há 25 anos. O primeiro ponto é a capacitação dos docentes e aí nós temos problemas seríssimos relacionados a isso. Porque a própria formação, quando em nível superior, há uma inexistência. São raras as disciplinas que trabalham a tecnologia de uma maneira geral, trabalham de proficiência. Agora, falar de integrar, de usar pedagogicamente a tecnologia, então é crítico. Então, nossa leitura é essa, primeiro capacitar. Ao todo, somente no primeiro semestre de 2022, o Rex Lab realizou 54 cursos para mais de 8.700 professores dos 27 estados brasileiros. Quem tiver interesse de participar das próximas capacitações deve ficar atento ao site do laboratório a partir do fim de novembro. Nós vamos disponibilizar ali um link para inscrições, então todos vão poder fazer inscrições. Mas quem quiser mais informações, e tem acontecido bastante, tem ali o e-mail, pode mandar. A gente responde dando mais informações dos cursos e também já mais ou menos deixando os nomes e e-mails prontos para que quando seja oficializada a inscrição, a gente já comunique esse pessoal. Então, vamos lá.